É claro que a gente sabe que a gente vai ter com essa parada várias sessões de treinamento, isso vai ser muito importante para que o começo do trabalho do professor Felipe aconteça da forma que ele queira. A gente sabe que também os jogos que movem os atletas e tanto o clube também, mas a gente tem que pensar pelo lado positivo disso. É uma sequência muito boa agora de treinamento para a gente aprimorar ainda mais o que a gente tem aprendido com o professor Felipe, para que quando os jogos voltem a gente esteja prontos e hábitos para poder mostrar o melhor futebol. Com certeza, ainda mais que a gente tenha a sequência no ano que é uma série B, são jogos extremamente difíceis e a gente pegou já jogos no início do Mineiro, que é um pouco parecido com o que a gente vai enfrentar durante a temporada. A gente tem que pegar esses jogos, como você disse, para poder corrigir o mais rápido possível, porque daqui a pouco começa a competição mais importante para a gente no ano e a gente tem que estar convicto do que a gente tem que fazer nessa temporada. Acredito eu que o Cruzeiro está bem representado em todas as funções do elenco. Ali na parte defensiva a gente tem sempre que estar concentrado e atento no que o professor Felipe pede, para que a gente faça o melhor futebol possível. Pude jogar com vários atletas e mostrar também a qualidade. Com certeza a gente tem que ter um grupo unido, um grupo forte e todos os atletas que estão entrando em campo estão se doando o máximo para que a gente possa desenvolver o melhor futebol possível. Com certeza, como eu falei já no início da entrevista, a gente tem que ter o entrosamento o mais rápido possível, porque a gente sabe que a competição mais importante é sempre aquela que a gente está disputando, claro, mas durante esse ano a gente tem que estar focado no início da Série B, para que não aconteça como foi no ano passado, a gente tentar esperar para o final da temporada e acabou sendo surpreendido. A gente tem que estar já focado desde o início. Com essa parada agora a gente vai ter muito tempo para poder botar em prática o que o professor Felipe vem procurando fazer para a gente. Agora é trabalhar, focar, procurar sempre estar atento nos pequenos detalhes que para o longo da temporada isso vai ser muito importante. Acredito que o que a gente está vivendo é uma situação difícil, todo mundo já sabe, claro, mas não adianta a gente estar falando para vocês o que tem que fazer, usar máscara, ter o cuidado que é necessário ter, ou com álcool em gel também, lavar bem as mãos, sem a gente não poder botar em prática tudo. Acho que cada um tem a sua consciência, no momento que a gente está vivendo, muito difícil. Se cada um fazer a sua parte, eu acredito que a gente vai sair dessa. E desde já aqui, em nome dos atletas, da comissão, do Cruzeiro, o nosso pêsame para o Pai Blito, é um torcedor fanático do Cruzeiro, um cara que sempre demonstrou amor ao clube, e num momento como esse a gente tem nossa tristeza aqui e dizer que para todo mundo se cuidar para que não aconteça mais nada disso. Valeu? Vamos juntos.